O que é isso? Através deste vídeo, eu iniciei uma conta do zero aqui no novo Life After, beleza? E tô fazendo todas as missões aqui iniciais. Então se você tá chegando no canal através deste vídeo, na descrição do vídeo aí vai ter a playlist completa com todos os outros aí pra você poder tá acompanhando, beleza? Então se bora, tá pedindo aqui pra gente poder tá abrindo a cabine. E guardar os itens, beleza? Vamos guardar os itens aqui então. Deixa eu colocar esse aqui pra cá. Ó, as Fórmula Shared também que a gente ganhou. Ah, tá até na promoção, mano, de Fórmula Shared. Deixa eu dar uma olhada ali. Vou guardar esses itens aqui. Isso aqui eu vou abrir. Isso aqui eu vou dar pro cachorro comer. Beleza? Então já foi feito ali. E caso você tiver alguma dúvida, é só você clicar aqui, tá? Em cima, ó. E vai mostrar aqui o que tem pra você fazer, ó. Beleza? Vamos pegar aqui o prêmio. Ganhamos uns dólar ali. Agora a próxima missão é pegar o helicóptero, beleza? Vamos lá então. Pegar esse helicóptero aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui nessa fórmula, nessa máquina aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa! Sendo que a gente não tá num level muito bom. E não tem ouro ainda pra gente poder tá rodando essas fórmulas aqui. Nos próximos vídeos aí eu já vou começar a ganhar ouro, tá? Pra gente poder tá concluindo aí algumas missões. Sendo que tá pedindo aqui pra gente ir no helicóptero. Pera aí, dog. Vamos dar uma comida aqui pra ele. Ah, tem um sistema aqui, beleza, galera? De alimentação do cachorro, ó. Tá com fome já. Certo, ó. Já liberamos ali também uma opção. Pronto. Dois helicópteros. E dá pra gente interagir junto com o cachorro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui a opção do dog? Você vai colocar ali, ó, dog pack. Dá pra você guardar os itens também que você tem aí no cachorro, ó. Vou colocar aqui, ó. Ah não, esse aqui não... Tá vendo? Algumas coisas não dá. Outra sim. Beleza? A gente pode guardar aqui essas coisas aqui, ó. Sucesso, beleza? Vou colocar aqui de volta aqui que talvez a gente possa estar utilizando aí mais pra frente. Deixa eu abrir essa outra caixa aqui que eu creio que seja de comida. Instrumentos básicos, né? Atadura. Beleza? Algumas frutinhas ali de boa pra gente poder estar fazendo comida. É o seguinte. Vamos seguir aqui pra onde o mapa tá pedindo pra gente ir. Vamos ver essas mensagens aqui. Ah, são os itens que a gente recebeu ali agora, tá? Sempre aparece aqui nessas opções. E tem as premiações diárias aqui, beleza, galera? Esse daqui é pra compartilhar no Facebook. É só você compartilhar lá. Eu não vou compartilhar aqui agora porque eu não conectei o meu. Beleza? Isso aí aqui. Ah, eu não peguei o prêmio de ontem, mano. É muito importante você sempre pegar esses prêmios aqui, ó. Já ganhamos mais 50 fórmulas shared, tá vendo? Isso aqui pra iniciante, mano. E pra intermediário é muito bom, tá? Sempre tá acompanhando aqui, ó. Coleção, a gente pode abrir uma dessa por dia, gratuito. É sempre bom pegar isso daqui pra gente já ir evoluindo o personagem já desde o início, tá? Peraí, tem mais alguma coisa aqui? Ah, eu posso pegar mais um. Beleza. Beleza. Tem dois. Ganhamos mais pontos ali. Dólar, agora sim, acabou. Certo? Agora sim, acabou. Ó, rapaz. Aqui tem as premiações diárias. Tá, ó. Ó, vamos pegar. Beleza. Ó, tem missões aqui pra gente completar, assim, com assistência. Depois, vamos ver aqui essas missões depois também. Que é sempre interessante a gente evoluir isso daqui. Aqui é só você pressionar e segurar no carrinho, ó. Que ele vai entregando a premiação que você ganhou. Beleza? Ó, um tanto de coisa. Nanoplástico que serve pra muitas coisas aí. Fabricação de itens. Muito bom. E aqui os itens pra gente poder tá comprando, né? A gente vai ganhando essa moedinha aqui. Farmando por aí, beleza? Vamos lá. Agora vamos no mal. O mal é sempre bom pegar esses itens que tem aqui nele também. Tá vendo? Ó, tem premiações diárias. Toda vez que você entrar no jogo, você pega esses itens aqui. E se você já tiver... Quando você tiver... É... Dinheiro também. Sempre aqui em determinado um tempo. Vai aparecer umas promoções aqui de tactical e tudo mais. Você pode comprar e revender e ganhar ouro, beleza? Essa aqui é de member. É pra gente poder tá comprando, né? E os benefícios aqui diários também. Que a gente não pode esquecer. Beleza, ó. Ó, ontem eu acabei não pegando. Aqui a gente tem que evoluir a menor, beleza? Depois a gente faz isso daí. O menor level 2 tá pedindo pra gente concluir. E aqui são as outras missões. Só pro fund. A gente tem o gratuito. Pera, não. Mais tarde. A gente tem aqui o gratuito. E tem esse outro aqui que a gente compra, tá? E ganha tudo isso daqui. É muito bom mesmo. Aconselho. Tem mais aqui pra baixo, tá? Só que a gente tem que concluir missões aqui primeiro. Ó, o dia 1. Dia 2. É, o dia 2 eu não consegui pegar, tá? Sempre vem aqui. Ó, pegamos aí o dia 2. E é isso. Fechou? Tem mais alguma coisa aqui? Formula RD incompleta. A gente tem que fazer essas missões também. Ok. Agora vamos pra lá. Então a gente tem que tá indo lá pra Fall Forest. Vou tirar uma foto. O cenário. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o mapa já tá determinando pra onde a gente tem que ir. Tem que ir, tá vendo? Clicou aqui no mapa. Fall Forest. Beleza? Ó, chegamos aqui no mapa. Pode ver que já apareceu ali o ponto, né? Pra gente poder tá seguindo. Nossa, cara. Que local bem louco isso daqui, hein? Pera aí. Vamos dar uma explorada aqui primeiro. Dá uma galera aqui, iniciante já, ó. Nossa, mano. Agora começou a chover. Mas que mapa muito bonito. Será que dá pra gente entrar aqui também? Ó, rapaz. Que legal. Aqui onde que dá pra gente se proteger. Vamos clicar no mapa. Pode ver que tem os pontinhos amarelos aqui determinando pra onde a gente tem que ir. Beleza? Parece que tá bem aqui do lado aqui, ó. Vamos lá. Cadê a porta aqui? Opa. Rapaz, que é um raio bem aqui, velho. Vocês viram? Muito louco esse cenário. Ó, mano. Acho que tem as aberrações aqui, ó. Tem os zumbis. Tem que tomar cuidado, tá? Ah, dá pra gente usar o veículo. Tô esquecendo, ó. Vou colocar aqui, dirigir. Tava até esquecendo já disso aqui, rapaz. Caraca, velho. Caraca, velho. Que da hora, mano. Muito louco, tá? Galera, tem também na descrição do... Nossa, mano. Olha isso. Ficou uma galerinha parada aqui no meio do mapa, cara. Não pode fazer isso não, mano. Tá doido. Ah, tá oposto. É, na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp também, beleza? Deixa eu marcar aqui o mapa que fica mais fácil. Peraí que eu tô indo pelo lado errado, ó. Vamos achar uma estrada aqui. Peraí. Rapaz, tem zumbi aqui, rapaz. Vamos passar por... Olha o viaduto ali em cima, cara. Opa. Nossa, a gente tem que vir aqui por cima, ó. Só que... Aí, parou a chuva, mano. Que meu, pai. Vou te contar. Por que você dá aí pra... Ó, mano. Dá pra vir aqui por baixo. Caraca, mano. Que da hora tá esse mapa aqui, hein? A gente andando de moto pra baixo e pra cima. Que da hora tá esse mapa aqui, mano. Maluco, não vai chegar, não? Mano, mas tá muito da hora o jogo assim, mano. Completamente o mundo aberto, tá vendo? Tá vendo, ó. Ó, quase é bem longe isso aqui, viu? Pensei que ia ser mais perto. Pensei que ia ser mais perto. Vamos lá... Pensei que ia ser mais perto. e aí encontramos uma ponte aqui e tá calma que eu tô aprendendo a andar com isso aqui ó tem um carinha aqui depois fala com você o mano que da hora tá viu e seus visão ali E aí 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 chegamos ó a paz foi uma caminhada chegamos em Fall Forest agora Agora sim, chegamos ao Fafores, liberamos o mapa. Opa, tem zumbi atrás da gente aqui. Eu pensei que estava bloqueada a estrada, não? Nossa, me enganou, pensei que estava bloqueada. Espera aí, opa, opa, não, não, não. Agora sim, a gente tem os pontos ali para seguir. Deixa eu achar um local seguro aqui. Rapaz, pior que o zumbi está bem atrás de mim, mas deixa eu correr aqui. Caraca, mano, ele tira muita energia. Depois a gente pega a moto, né? Vamos continuar aqui agora a pé. Aqui na floresta é bem mais legal, tá vendo? A gente já vai conseguir pegar os itens aqui, agora é só chegar naqueles pontinhos amarelos. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. E é bem longe os locais. Eu já estou vendo ali. Deixa eu colocar a moto aqui. Espera aí. Já está chegando em um ponto aqui. E o primeiro. Eu já estou batendo a moto. E aí, garoto. Chegamos no primeiro ponto aqui. Esse pode. Agora vamos descer. Certo? E vamos tirar uma foto. É isso? Vou clicar aqui. Está vendo um ícone da câmera. Vamos tirar a foto assim da casa toda. Está vendo? Espera aí. E agora vamos salvar esta foto aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem algumas opções aqui para a gente escolher. Beleza? Vou colocar aqui. Está vendo em salvar? Vou colocar em salvar. E concluímos aí o primeiro objetivo. Deixa eu ver aqui. Concluiu. Está vendo? Vamos lá agora para o próximo local. Rapaz, os locais aqui é tudo longe. Deixa eu marcar aqui o próximo. Só seguir esses mapinhas aqui amarelo. E fazer esse procedimento de tirar foto. Deixa eu... Pegar a moto aqui. Agora eu entendi porque eles deram essa moto aqui para a gente. Ia ser bem... Bem overpower. Ficar andando para tudo e qualquer lado sem a moto. Vamos lá então. Chegamos aqui. A gente vai precisar então tirar uma foto. Mais uma foto. Tchau, tchau. Então concluímos aqui. Rapaz, é bem... Bem complicadinho ficar tirando a foto que eu tirei. Vocês viram? Demorou um tempo ali. Agora vamos para o próximo local. Deixa eu ver aqui como está no mapa. Vamos conversar com eles aqui. Então eles estão pedindo aqui para eu craftar madeira e pedra. Facinho, né? Já estou aqui com o machadinho e tudo mais. Vamos trocar aqui. E aí... Pegou 70, mano. Então vamos quebrar mais algumas árvores aqui por perto. Muito de boa mesmo. E galera, você está gostando aí da gameplay, mano? Deixa o seu likezão, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito. Para você não perder nenhum conteúdo aí do canal, certo? Para você não perder nenhum conteúdo aí do canal. E aí... Deixa eu ver... Olha... 35, está pedindo 150. Vamos continuar aqui então. E pode ver aqui nos mapas, está mostrando o ícone de onde você encontra cada item. Olha... A madeira não precisa você ativar porque tem em todo local. Aí eu acho que mais uma só já é o suficiente. Deixa eu... Parece que tem muito zumbi caído ali. Aí concluímos. Pegamos as 300 ali. Deixa eu já... Já quebrar ela logo. Tem uma pedra ali. Tem uma pedra já. Aí conforme vai evoluindo o personagem, isso aqui vai ficando mais rápido, viu? Vamos pegar mais outro aqui, ó. Opa! Olha, tem o ícone ali. Apai, mas tem uns zumbis ali perto, hein? Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui. Pronto, esse daí já era. Vamos pegar já esses itens aqui. Pera aí. Acho que com essa a gente já consegue, viu? Não, vai precisar de mais. Ó, e pega os itens aqui que os zumbis dropam. Vamos ver. Aí tá vendo? Dropa osso. É muito importante aqui pra gente poder tá prosseguindo o jogo. O outro sumiu, foi? Nem vi. Já era. Ó o urso, cara. Vixe Maria, vamos... Vamos... Pegar mais pedra aqui pra gente concluir essa missão logo. Cadê? Ó, tá aqui. Ó o ícone aqui. Beleza. Tomara que aquele player ali não esteja atrás disso aqui também. Rapaz, ficou faltando pouco, viu? Vamos ver se a gente encontra outra aqui por perto. Ali ó, no mapa ali eu já... Já consigo identificar mais uma. Aí ó, completamos. Sucesso! Vamos... Ó lá, ó. Não precisa nem voltar mais aqui, ó. Precisa. Vamos lá falar com eles. Peraí que agora tá pedindo pra gente pegar ali frutinhas e os matinhos que tem aqui. Bem fácil. Vamos pegar. Já tem umas aqui do lado, ó. Cadê? Ô, rapaz. Tem logo um zumbizão aqui, mano. Peraí. E as frutinhas que tá pedindo pra pegar, mano. Tá vendo os ícones aqui? Aqui ó. Já tem as berries. Aqui foi que tá pedindo seis. Vamos pegar a hemp também. Agora vamos caçar aqui, ó. Tá vendo o ícone ali do mapa? Que tá com a florzinha? A gente vai... É tipo um matinho, né? Florzinha. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a hemp, ó. Cadê o quatro ali? Bem facinho mesmo. Agora vamos continuar caçando aqui no mapa. Ó. Concluímos as frutinhas aqui. Só tá faltando a sempre. Tem que tomar cuidado. Porque... Tá chovendo. E apareceu aqui o alerta de zumbis, viu? Aí aparece um monte de zumbi no mapa. Tem que tomar cuidado quando acontece isso. Pra você não acabar morrendo aí, beleza? Falta só mais... Pera aí. Ó. A hemp já conseguimos. Falta só mais algumas frutinhas. Aí. Completou, mano. Beleza. Fechou. Agora tá pedindo, galera, pra gente evoluir uma habilidade aqui, ó. Auto... Auto Gater. Acho que é assim que fala, viu? Vamos clicar aqui na fotinha do personagem. Habilidades. Essa é a primeira opção. E vamos procurar ela aqui, ó. Beleza? Clicar aqui. Evoluímos. Ó lá. Foi concluído. E tá pedindo pra gente pegar... É... Twig. Twig. E... Iron Worry. A gente já concluiu. Falta só o Twig. A gente precisa... É... É os matinhos que dropam aqui das árvores, tá? Ó. Parece que tem um urso ali. Vamos quebrar uma árvore aqui qualquer. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo justo pra cá, mano. E como eu tô com o personagem fraco aqui, se ele me der um tapa, eu caio. Caramba, toda hora chove aqui, mano. Ó, tá vendo? Aí o personagem fica quebrando sozinho agora, ó. Antes você tinha que ficar pressionando, né? Pra árvore quebrar. Agora não. Você pode... Por exemplo, ó. Vou apertar aqui uma vez só. Tá? Pra ele pegar a árvore. E ele fica automaticamente, entendeu? Pra isso que serve essa habilidade aí, ó. Muito bom mesmo. Não dropou o Twig. Vamos quebrar mais a árvore aqui. Até dropar. E conforme você vai evoluindo essa skill aí, vai ficando melhor, tá? Ó lá. Conseguimos pegar. Perfeito. Rapaz, agora tá pedindo pra pegar mais 300 madeiras. 150 pedras. 5 Twig. Mano, bem facinho. Vamos aqui. Ó, agora tá pedindo pra gente guardar esses itens aqui. É só você clicar, tá vendo? A gente tem que mandar essa quantidade de itens nesses postos azul que tem no mapa. Ó, vamos ver se a gente encontra. Vamos marcar um aqui. Ó, o mais próximo que tem vai ser aqui próximo do helicóptero, né? Que serve pra gente poder estar mandando os itens pra base, beleza? Pera aí. Vamos achar um caminho e vamos embora. Ah, e conforme o personagem, ele fica debaixo da chuva, pode ver que ele fica lente, tá? Ó, tá... Se você observar na fotinha do personagem, ele tem um ícone que tá meio que vermelho. Quando tá aquele ícone ali, é que o personagem ele está com lentidão. Então você não vai conseguir correr, beleza? Aí conforme vai passando ali, esse efeito ele vai sumindo, beleza? Você se seca e você consegue andar tranquilamente, beleza? Galera, você tá curtindo aí a gameplay, mano? Já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, hein? Marque também as notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Um sucesso! Ó, já estamos chegando aqui. O personagem ainda tá com lentidão, mas já já ele acaba com isso. Vamos usar, certo? E colocar essa primeira opção aqui, ó. Colocar em enviar tudo. As coisas infectadas, no caso, tá vendo? Foi todas as coisas infectadas e vai custar ali 600 pila. Então, só use esse recurso aqui. Caso você quiser levar bastante itens pra sua casa, que dá pra você guardar essas coisas, né? Então pronto, já foi feito aqui. Deixa eu dar uma olhada. Já foi feito sim, ó. Vou clicar aqui agora de novo. E agora tá pedindo pra gente voltar, né? Isso mesmo, tá pedindo pra gente voltar, mas só que tem mais missões aqui em cima. Pera aí. Ó, a gente tem que tirar foto aqui de mais um local, tá vendo? Vamos marcar aqui essa opção pra ela tá levando a gente até lá, antes da gente ir embora. Era pra eu já ter feito isso aqui. Aqui sumiu. Então toda vez que sumir do mapinha ali a missão... Deixa eu ver aqui se tá perto ou não. Nossa, tá lá do outro lado. Então toda vez que sumir aqui a missão, você aperta ali e coloca em track, tá? Que vai aparecer. Então eu vou cortar aqui e vai aparecer com vocês já lá, porque o caminho é bem longo, hein? Beleza? Agora vamos tirar uma fotinha aqui. Mas eu já tinha tirado a foto aqui, cara. Não sei por que não foi. Aí, ó, concluiu. Beleza, agora sim, ó. Agora concluiu todas as missões aqui. Só tá pedindo pra gente pegar agora o helicóptero e voltar pra casa. Beleza? Vamos pegar todos os recursos aqui. Presente. Então as missões aqui do primeiro caderno, ó. Que a gente concluiu tudo. Beleza? Pegar. Aí, ó, concluímos tudo. Sendo que não é muito bom a gente pegar esses itens aqui, né? O interessante é que a gente pegar esses itens dentro da base. Beleza? Deixa só eu pegar o helicóptero aqui. Deixa eu ver se ele tá próximo. Eu marquei aqui o próximo helicóptero. Eu vou lá pra gente poder estar finalizando aqui esta última missão. Beleza? Então já estamos chegando aqui no helicóptero. E é o seguinte, tá? Se caso você não conseguir pegar o helicóptero de volta... Ó, tem uns balzinhos aqui. É porque você tá com itens infectados aí. E se a gente pegar isso aqui, provavelmente a gente vai ter itens infectados, ó. Não vou pegar isso aqui não. Vamos pegar logo o helicóptero. Ó, mano. Agora tem um carinha aqui, cara. Fica protegendo aqui o local. Tem zumbi aqui caído. Antes que a gente ficava zumbi aqui. Não tô vendo nenhum. Beleza. Vamos pegar o helicóptero. E aqui já tá dando na opção, tá vendo? Ó, vamos clicar aqui. Minha casa. Ó, develop 101. Já que a gente não tá em nenhuma camp, né? Aparentemente... Já já a gente vai tá criando a camp aí, beleza? Elite BR. Se caso você quiser entrar na Elite BR, mano... Entra no grupo do WhatsApp aí, beleza? Vamos voltar lá pra base. Ó, e ao chegar aqui... Pode ver que o mapinha já deu a opção. Vamos seguir aqui. E lá na caixa de correio, beleza? Pra gente poder pegar os itens que a gente mandou ali agora pelo helicóptero. Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui também, ó. Vou colocar aqui pra colocar tudo, ó. Pegamos aqui já as coisas tudo. Tem mais prêmios aqui também, ó. Muito legal. Depois a gente recolhe tudo isso aqui. Os prêmios que a gente conseguiu no mapa. Viu tudo pra cá, beleza? Então tem mais missões aqui pra gente poder tá fazendo, ó. Deixa eu ver... Dá pra gente craftar aqui logo? Cadê? Aqui, ó. Fazer três dessa. Beleza? Trinta segundos. Vou esperar aqui passar. Pronto. Finalizou. Opa, tá cheio aqui. Vamos guardar algumas coisas aqui no inventário aqui. Vou colocar essas madeiras pra lá, ó. Nossa, olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu, mano. Só em uma pequena farmada, viu? De boa. Pronto. Deixa essas coisas guardadas aqui. Agora vamos pegar aquilo ali pra completar a missão. Beleza? Olha lá, ó. Já deu pronto. E agora vai aparecer outra coisa aqui pra gente tá fazendo. Só que no próximo vídeo eu vou concluir aqui o restante das missões, beleza? Pra não ficar muito longo aí. Comentem se vocês preferem vídeo longo, vídeos curtos. Como que vocês preferem aí, beleza? Se gostou, se assistiu até aqui, mano. Muito obrigado aí. Se não é inscrito, se inscreva, beleza? Se gostou do conteúdo, deixa aí seu likezão pra esse vídeo chegar a mais pessoas e ajudar um monte de pessoas aí, beleza? Tamo junto, valeu, grande abraço e fui!